Com você, espeteja de cor Eu sei o que me dá Voltar ao passado Pra te buscar Desde volta aos seus shows Já não sei se dá Se ainda vai rolar Vou virar A primeira vez não passa Não parece ter fim Esse sonho que eu sei Estou aqui Às vezes eu sei Recomenzar não é difícil É preciso se querer E tentar Vem reitar Só mais uma vez Eu sei que nós podemos Podemos mudar Com o futuro Vem reitar Mais uma vez Vem reitar E tentar Só mais uma vez Eu sei que dá Pra montar a história Recomenzar Agora é tudo pra valer Pra valer Se apagar da memória Porque pode ferir Separamos nossa vida E assim te perdi Pra ser livre Pra ser livre E só E me Eu sei que nós podemos Recomenzar não é difícil É preciso se querer E tentar Vem reitar Só mais uma vez Eu sei que nós podemos Eu sei que nós podemos Podemos mudar Tudo e tudo Vem reitar Mais uma vez Vem reitar Vem reitar Só mais uma vez Tem que ser Agora Agora E vai ser Pra ser livre Não esqueça Vem reitar Vem reitar Vem reitar Descobrir Tudo que um dia Eu já senti Ela tá dançando A gente tem uma Vem reitar Não é desistir É preciso Vem reitar Vem reitar Vem reitar Vem reitar Obrigado.